Amanhã é o dia D de vacinação contra a gripe. Quem faz parte do público-alvo deve ficar atento. Eu estou aqui com a Marcilene Costa. Marcilene, quem são essas pessoas que precisam se vacinar? São as crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, os idosos a partir de 60 anos, gestantes, puérperas, que são aquelas mamães que deram à luz até 45 dias após o parto, e também os trabalhadores de saúde, além dos professores e doentes crônicos com a indicação médica. E quais são os horários nesse dia D, para que as pessoas possam procurar os postos e esses postos esporádicos que vão ser montados? Todas as unidades de saúde estarão abertas de 8 horas às 17 horas, sem intervalo para almoço, e também o Departamento de Saúde da Criança e Adolescente, Departamento de Saúde do Idoso, no Grambre, e o PAM Marechal. Além disso, no centro da cidade também tem esse posto lá no Santa Cruz Shopping, né? Exatamente. No Santa Cruz Shopping também nós teremos um posto volante, que a gente chama, de 10 às 17 horas, e na Igreja Bairu, que fica no Bairu.